Alô gente, vamos que vamos meu povo! Olha com quem eu tô aqui, com Dona Naí, a rainha da internet, nós terminamos de almoçar agora, viu? Eu vou falar pra vocês, aliás, vou mandar Dona Naí falar pra vocês o que é que nós almoçamos hoje. Eu não vou falar nada, que isso é falta de educação. Exibimento. Falar o que a gente comeu, o que não comeu. Ah, e precisa falar desse jeito? Não, não precisa. Mas o povo gosta quando a gente fala o que a gente comeu, eles gostam que a gente sabe o que a senhora comeu, porque sabe, eles falam que a senhora é a rainha da internet, então ele fala que a senhora é uma mulher famosa, então gosta de saber o que é que os famosos comem. E a senhora fala pra eles, diga aí a eles o que é que a senhora comeu hoje. Você tá igualzinho dos santos? Vamos aí? O que é que a senhora vai almoçar hoje? Nós comemos aqui um... O que foi aqui? Fala aí, eu quero que a senhora fale. Feijão, arroz, galinha, carne, lombo, deixa eu ver o que mais, peixe, o que é que é de peixe. O povo vai deixar mais mentirosa. É, mentirosa nada. Né, a senhora? O tatu verdadeiro, o cara com a lega. Olha, não pode falar que comeu o tatu não, que o Ibama para aí, viu? E o preu? Mesmo a senhora falando, brincando, o Ibama vinha aí, nem nada, nada. É 100 mil reais de multa. Deixa ele vir. A senhora vai fazer o que? Vai aqui pra ele. Aqui, é pra ele. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu deixei minha mãe aqui na mesa almoçando e fui atender, Luara, né? Pediu pra guardar a moto dela aí, aqui na garagem. Ô, tia, eu posso guardar a moto aí na garagem? Ó, pode, filha, a garagem é da sua avó, pode guardar a hora que você quiser. Aí ela falou assim pra mim, ô, tia, eu fui em Santa Cruz hoje, fui de moto. Eu falei, nossa, você já tá com essa coragem toda. Ela, tia, eu não te conto o que aconteceu comigo. Eu tô mentirosa. É bem mentira. É bem mentira. Também ela aprendeu com você. Olha, Luara, não conteste perto de mim, não. É bem mentira. Não é mentira, não. Aí eu falei assim, o que foi, filha? Ela falou assim, não, eu sempre não escuto a senhora conversando com o vó, fazendo seus vídeos e a senhora contando as coisas que acontecem em Santa Cruz. Ela falou, ô, tia, eu passei um medo, tia, um medo. Eu falei, o que foi, menina? Ela, não tem ali pra cá no café sem troco? Eu falei, tem. Ela disse que quando chegou ali, ela viu na moita, assim, entrou um negócio preto dentro da moita. Ela não visou, hein? Não, ela disse que entrou um negócio preto dentro da moita. Só que ela ficou com a curiosidade de saber o que era. Ela, ô, tia, eu parei a moto, fui ver. Ela disse que quando chegou lá, que abriu assim um pouquinho a moita, assim, disse que tinha um, tipo um cachorro, um cachorro assim preto, do olho azul, azul. E ela falou, meu Deus do céu, tia, eu nunca vi um negócio daquele. Era Lu. Pera, deixa eu contar, eu nunca vi um negócio daquele. Aí ela disse que voltou, que quando ela ligou a moto, esse negócio saiu de dentro da moita. Que quando viu ela, partiu pra cima dela. E ela com o pé, batendo com o pé, com o pé. E o bicho querendo segurar a moto. Ela, tia, eu agora acredito na senhora, tia, porque eu passei tanto medo. A menina chegou aí agora, toda molhada. Eu falei, menina, por que você não parou na estrada, na casa de alguém? Esperava a chuva passando. Ela falou, tia, eu passei tanto medo, tanto medo. Eu só lembrava de manhinha e vovó. Falei, ô, meu Deus do céu, esse bicho vai me matar. Não vou ver mais minha avó, mais minha mãe. Até a Luara deu pra mim que irou. Ela falou, rapaz, eu não sei não. Aí guardou, ela me mostrou assim, quando chegou cá na frente, que ela conseguiu sair desse negócio, segurando a moto dela. Ela disse que caiu, chegou na frente, ela vinha tão desorientada, a moto derrapou. Ela caiu, ela mostrou agora, quebrou o retrovisor, o pé dela tá arranhado. Eu falei, ô, minha filha, não anda nessa estrada sozinha, não. Quando eu vim de Santa Cruz, eu sempre conto à mãe, é incrível, sempre acontece uma coisa comigo nessa estrada de Santa Cruz. Mãe, isso, eu acho que o que tinha que acontecer aí, deixa eu lhe falar aqui. Era aí um padre, o pastor, bezer essas estradas, porque essa estrada tá um perigo. Aparecendo coisas, gente, que a gente nem sabe o que é. Olha o que aconteceu com minha sobrinha hoje. E ela saiu daí nervosa, disse que ia em casa tomar um banho. Ela tá mentirosa. Deve pra mentir agora. A Luara deu pra mentir. E se ela contar essa história pra senhora? Eu falo ela que é mentira. E se ela lhe mostrar o pé machucado, a moto arranhada? Ela correndo atrás de... como é que chama? De Camacan. De Vito? De Vito. Correndo atrás de Vito, é? Pô, gente, é mesmo. Vocês que, quando virem pra Itaju, que passaram nessa estrada de Santa Cruz da Vitória, vocês tenham cuidado, tenham muito cuidado. Venham sempre com o ar-condicionado ligado, o vidro do carro sempre fechado. E se vim de moto, venha mesmo com muito cuidado. Porque é coisas estranhas que aparecem. Essa estrada de Santa Cruz aí, daqui de Itaju do Colônia, até chegar em Santa Cruz, isso tá empesteado de onça. Tá empeste... Morro de rir, não acho graça. O que foi? Depois da miséria feita, não tem mais rir. É sério, hein? É sério. Ô, gente... Agora deu pra mim tirola, foi? Não, ela tá contando, né? E isso é velho. Todas as pessoas que tá vindo de Itabuna, tá vindo com muito cuidado. Não conta isso pra mim. Ela disse que vem aqui de tarde pra contar pra senhora o que aconteceu com ela. Eu fiquei assim, eu fiquei com muito medo agora. Fiquei com medo porque, coitada da minha sobrinha, andar sozinha. Eu falei pra ela, não ande sozinha nessa estrada. Você é uma menina nova, não ande sozinha. Se for, vai com sua mãe, com seu pai. Chama um amigo pra ir com você, porque é perigoso. Viu? Ô, gente, vamos que vamos, viu? Olha, quero deixar um beijinho grande pra todos os seus seguidores de Dona Anaí. Você que não é inscrito aí no canal Sales e Sales, continua se inscrevendo no nosso canal. Se inscreva aí no nosso... Não, siga a gente no nosso Instagram. Tem nossas páginas, vovó Anaí, Adriana Sales e Kiarinha Sales. Viu, gente? Então, quem foi cantar com ela? Ela disse que não sabe o que é, não. Um bicho preto. É, era lito, do olho azul. Esperando ela. Beijo grande, meus amores. Fica com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Viu? Beijo! Beijo!